Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos lá mais uma vez contando mais uma historinha aí das expressões hoje, hoje a expressão de hoje é arroz de festa uma expressão aí que é muito utilizada para quem está em todas as festas está na festa, olha aquele cara, puta aquele cara, ele está sempre em todas as festas onde eu vou eu acho ele, aquela menina, aquele cara, sei lá, quem você quiser vou falar para vocês uma ideia de como surgiu, porque não tem corretamente como surgiu eles têm uma ideia de mais ou menos como é que surgiu essa expressão usada para designar pessoas que não perdem nenhuma festividade, a expressão arroz de festa pode ter surgido a partir da tradição de jogar arroz em casais recém-casados entretanto a hipótese mais aceita é capaz de explicar a origem do termo conta que o mesmo surgiu em razão da existência de uma sobremesa muito famosa em Portugal que esta é feita a partir de arroz, muito parecido com o nosso arroz doce então essa iguaria era obrigatória em todas as festas da época e aí de certa forma passou a se fazer uma analogia entre a sobremesa, ou seja, o arroz e aquelas pessoas que vão sempre à festa então como está sempre na festa e nessas festas sempre tinha esse doce português nas festas da época que surgiu essa expressão daí começou-se a usar esse termo arroz de festa eu achei bem interessante também essa ideia hoje em dia eu já fui muito à arroz de festa agora não dá mais, estou meio lento mas é divertido, é divertido é bom sempre se divertir, né? se divirtem crianças então não esqueça de se inscrever, galera e dar um like e até mais então não esqueça de se inscrever, galera